Eu tô trazendo pra vocês aqui os fios de ovos, né, que a gente conhece como fios de ovos. Aqui na Turquia se usa muito pra fazer os cunefé, pra fazer o baklava. E eu vou mostrar aqui pra vocês, me deixaram, o senhor me deixou aqui filmar. Vou mostrar pra vocês o equipamento que eles usam pra fazer. Olha que bacana. Aqui é onde tá fazendo um cunefé, ó, aqui tá no fogo já. É uma delícia, pessoal. E olha como é que faz. Essa aqui é a máquina que vai fazer os fios, olha, pra você ver que bacana. Essa aqui é a máquina onde eles, aqui, isso aqui vai despejando, né, olha pra vocês verem. Ele vai despejando a massa e vai saindo aqueles fios. Ai, bem que não tem como fazer. Olha, ele vai falar a receita aqui. Os fios de ovos, é só farinha e água. Aí um pouquinho de leite. Ah, por que isso?